A empresa XYZ Limitada, impetrou o mandado de segurança para haver reconhecido seu direito de compensação, com encontro de contas a ser realizado em sede administrativa, referente a tributo que havia sido declarado inconstitucional em controle abstrato de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sua petição, apenas comprovou sua condição de contribuinte daquele tributo, mas sem juntar documentos comprobatórios dos recolhimentos que reputá indevidos. Diante desse cenário e à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, julgue a assertiva. O mandado de segurança não constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula 213, STJ O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.